Muito obrigado pelo apoio há bocado aos Green Ladder, que eu sei que foste te dar. Primeira pergunta que eu queria fazer era, visto que tens esta imagem aqui do teu lado esquerdo do palco, como é que sentes, já tiveste algum sítio com igual, que igualasse, exato, igual cenário? Olha, assim de repente, há sítios sim, há espetáculos ao ar livre que nós já fizemos, com vistas muito bonitas. Curiosamente, assim, me vem assim, primeiro a lembrança, eram os conselhos que se faziam no Castelo de São Jorge, em Lisboa, em que o palco estava virado para o rio, ou seja, nós tínhamos a vista mais bonita, o público estava de costas, estava virado para o palco e nós estávamos virados para aquela paisagem maravilhosa. Mas de facto é muito inspirador este sítio aqui. Segunda pergunta que eu queria fazer, é um bocadinho mais técnica, vá, e tem a ver com os músicos que tu costumas trazer, e queria saber, costumas levar sempre os mesmos músicos para todos os concertos? Sempre, sempre, já tocamos juntos há muitos anos. O Ricardo Cruz no Contrabaixo, o Bernardo Couto na Guitarra Portuguesa e o Zé Conde nos Clarinetes, já tocamos juntos desde 2006. O João Moreira entrou, tem ideia que foi para aí em 2011 ou 2012, o João Moreira que é o trompetista. E nos últimos dois anos começámos a tocar com percussão e convidámos o Marcos Alves para tocar connosco. E então já toca connosco há um tempo de muita coisa. E uma pergunta também um bocado, se calhar, complicada, mas minha curiosidade, a tua música podia ficar em dois géneros, vá, se quiser mexer uma vertente mais fada e uma vertente mais da bossa, não é? Também por isso é que trazes um percussionista que é batrista também. É, sim. Sim? Não, sabes, nós nunca temos muita preocupação, eu pelo menos nunca tive muita essa preocupação de etiquetar a música. Fazem-me sempre essas perguntas, principalmente quando saem os discos, perguntam-me sempre, é um disco de quê? Eu não sei do que é que é. É um disco de música portuguesa, música cantada em português com as minhas influências todas que vão mudando porque há sempre muita coisa nova que eu vou, há sempre muitos, eu acho que o mais importante para a formação de qualquer música é ouvir música, é ouvir os outros, ouvir o que é que os outros vão fazendo e receber essas inspirações, coisas que gosta, coisas que não gosta ou que gosta menos e então eu funciono um bocado assim. todos os discos são registro de muitas influências que eu vou recebendo nesse momento. Agora, por exemplo, na segunda-feira nós vamos começar a gravar o próximo disco, vai ser já um bocadinho diferente do anterior, bem, o anterior é um disco diferente porque é especial porque foi um disco que fizemos uma homenagem ao Chico Buarque, mas falando dos discos originais, cada disco reflete as influências desse momento. Muitos discos me inspiraram, muitos músicos me inspiraram e continua-se, e vai ser sempre assim. A nível de set, também é uma curiosidade, a nível de set, os músicos já percebem que os traços levas sempre a contigo, a nível de set, costumas fazer o mesmo set, palcos grandes, palcos, salas mais intimistas? Não, vai mudando sempre. O alinhamento eu vou mudando sempre, sempre. É claro que se tocar num auditório ou se tocar num teatro faço um determinado tipo de alinhamento, se tocar ao ar livre faço outro, tento adaptar um bocadinho as coisas, mas tem que haver sempre espaço para improvisar, para criar uma música nova, para tocar uma música que já existe de maneira diferente, enfim. Há sempre muita coisa que muda de concerto para concerto. Ok, muito obrigado e bom concerto! Obrigado, obrigado!